Eu tô muito emocionada, depois eu faço piadas, o negócio depois, mas eu mando por e-mail pra vocês, não vai ser hoje não, mas porque você falou que você descobre todo dia que o Paulo não tá aqui, eu descubro todo dia que ele tá aqui ainda, juro, em cada coisa, ele é uma inspiração tão grande, é tão, é tão emocionante ver um prêmio com o nome dele, ao mesmo tempo é tão duro, e é muito doido porque o Paulo nunca ganhou um prêmio como humorista, então esse prêmio não importa, vocês vão ganhar, né, eu tô sabendo, já soube ali, a Juliette talvez ganhe também, que ela ganha tudo, mas esse prêmio é do Paulo, de qualquer maneira.